É, acho que as coisas vão acontecendo no casamento, né? Sim, e a gente tem zero controle, né? Deus do horário que vai começar a cerimônia, do que vai acontecer agora esses dias, aconteceu comigo num evento, cara, que até a noiva perdeu o controle. Por quê? Ela, a tia, acho que é parente de tia, e foi convidada pra fazer uma homenagem, ou ela fez uma homenagem, levou cinco páginas, cara. Demorou vinte minutos falando. Então assim, tipo, eu via na expressão da noiva, poxa, tá passando o pôr do sol, a gente vai perder e tal, e a mulher falando. Então assim... Você vai cortar ela, dar dois toques na orelha? Não tem como, em meu caso, fugiu do controle nosso, então ok, tem que aceitar o que for, e a gente vai trabalhar o que tem. A gente consegue pegar um pouquinho, um pôrzinho do sol no final e tal, mas poderia ter aproveitado bem mais, né? Então foge do controle. Então assim, e o legal, o que eu gosto nos eventos de casamento é isso, não ter controle naquilo que vai acontecer. É a guerrilha, né? Cara, e a sensação é gostosa, cara. E assim, eu tenho notado cada vez mais que a gente tem nichado e tem pegado a questão dos noivos, eu fechei com o noivo ontem, que eles falaram, cara, a gente não quer nada travadão. Nossa festa vai ser o quê? Vai ser ar livre, a gente vai colocar banda pra tocar no começo, DJ e depois mais uma banda no final, cara. E a gente é doido, cara. Não pede pra ficar bêbado que a gente fica mesmo. Tipo, já é um noivo diferente, entendeu? Um noivo que quer, igual o outro que a gente fechou esses dias atrás. Cara, os caras, ele faz parte do motoclube, agora eu esqueci o nome do, acho que é Abutres, o que é isso? O cara falou, cara, nós somos doidão. Vamos fazer, já vai, a festa nossa vai ser diferentona mesmo. Que legal. Beleza, cara, é a ideia. E uma coisa bem importante que eu tenho visto, notado nos casais, é que eles estão deixando um pouco de sair, pegar só celebrante. Esses dois casais que eu citei, um vai ser feito pela amiga, a celebração, e o outro vai ser feito pelas irmãs. Cara, eu achei bacana, assim. Bacana, a gente tem respeito, sei. Uma coisa mais pessoal, mais descontraída, conhece mais do casal. Mais do casal. Não que tem celebrante aí também que, nossa, detona. Mas é diferente. É diferente a pegada, né? Mas você sabe que uma coisa, eu acho bem importante, é até legal pra quem tá entrando, começando no meio do casamento, no meio dos eventos, né? Que é sempre passar o teu portfólio e frisar o teu portfólio com o cliente. Sim, sim. Porque, por exemplo, a gente pegou um job de uma agência, aonde os caras pediram o vídeo, eles me mandaram uma referência, eu mandei a minha referência e falei, olha, eu trabalho assim. Eles, ah, adoramos. Eu falei, tá, mas não é bem a referência que você me mandou. A minha pegada não é essa pegada tão doida. Minha pegada é mais contar uma história, mais suave. Eu não tenho essa pegada. Não ouviram o que eu falei. Pegaram a gente pelo preço. Porque de todos os orçamentos, a gente foi o que cobrou menos. É... Tem que ter cobrado muito mais. Cara, deu tanta dor de cabeça aqui no caso de edição. Porque a gente teve que ficar pilhando aqui, pirando, enfiando efeito, cara. E não sei o que. Efeito que eu nem sabia que conseguia fazer. A gente conseguiu fazer. Pra poder encaixar pro cliente. Então, isso é uma coisa importante. Então, mas assim, o que eu percebi isso foi quando eu vim trabalhar do pai. Do pai, o pai não tinha nicho. Eu aceito algo ali. O pai não tinha muito nicho. O que vinha ali era o casal. E assim, cara, ele vendia uma hora e meia, né? Uma hora, uma hora e meia. E o que eu senti nessa questão que fez eu mudar. Cara, eu quero montar uma coisa pra mim. Foi querer que, assim, eu editava pra ele. O casal, ele mandava pro casal. O casal, cara, vinha com uma lista gigantesca pra eu mudar. Isso na íntegra. Tipo, então, cara, o cara queria ser editor. E eu falei, cara, eu não quero isso. Eu quero, tipo... Claro, a gente vai, dependendo do casal, a gente mexe um pouquinho e tal. Mas graças a Deus, olha, é um ou outro que volta, assim. A maioria, tipo, 95% do que eu faço, não volta. Eu vou dizer que foi a única vez que a gente teve esse tipo de dor de cabeça também, cara. Mas é uma coisa, cara, chata. Porque, tipo assim, volta uma vez. Volta segunda. Volta... Cara... E assim, eu coloco no contrato pra tentar mudar uma vez só, né? Você entendeu? Tipo, ah, quer mudar? Então você veja o que você quer e a gente vai fazer a alteração. Mas, assim, com o pai lá foi esse problema, assim. Cara, mas essas agências... De dor de cabeça. É chato porque o cara faz. O dono da agência assiste. Aí ele manda você fazer a alteração. Aí o sócio assiste. Pede pra outro tipo de alteração. Aí ele mostra pro cliente. O cliente vê. Aí o cliente mostra pro sócio dele. O sócio dele... Quando você vê, você fez 10 pessoas assistindo e cada uma... Não, daí não... Cara, é muito chato. É muito chato mesmo. Mas eu tento... Eu sempre peço pro cliente uma playlist do que ele curte, do que mais... Pra mim tentar encaixar e entender o casal. Os casal... Cara, o casal é porra louca. Doidão. Não adianta colocar umas músicas Celine Dion lá, cara. Tipo, nem coloco mais na TV. Isso aí já é das antigas. Na minha época. Na minha época. Nem vou falar. Não adianta colocar umas músicas. Não adianta colocar umas músicas.